A gente abre esse bloco aqui do Bem da Terra falando sobre o momento que é de transformação digital no campo e essa realidade foi alavancada sobretudo por conta da pandemia. Pensando nisso, um aplicativo que é pioneiro no setor oferece acesso a produtos e serviços diversificados. Serviços como previsão do tempo, cotação do dólar, grãos e notícias do mundo agro complementam as funcionalidades do APP. Para mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor executivo de dados da Lavoro, o Marcos Estrobão. Oi Marcos, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Como vem essa plataforma, esse serviço de vocês no intuito de auxiliar ainda mais os produtores rurais que necessitam dessas informações de maneira tão precisa, hein? Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia Renato, bom dia a todos aí que nos ouvem e nos assistem. É isso aí, eu acho que a pandemia e outros fatores têm acelerado muito esse processo de digitalização e de transformação. Para nós não é diferente e por conta disso o nosso aplicativo, ele tem realmente esse intuito de colocar o produtor como protagonista das suas ações e decisões. O nosso aplicativo tem essa finalidade então e para isso a gente procurou fazer, além de todos os serviços que você bem mencionou, sobre previsões climáticas, cotações de moeda, cotações de grãos, informações e notícias do agro também, nós estamos levando uma série de funcionalidades hoje do nossa loja física para dentro do aplicativo. E lá ele pode cotar insumos, ele pode comprar produtos, acompanhar as suas compras, acompanhar os seus limites de crédito e outras funcionalidades bem interessantes aí que podemos falar ao longo. Pois é, exatamente. Eu gostaria de saber quais foram essas ferramentas incrementadas com o passar dos anos, porque a gente sabe que a tecnologia, ela não é um ciclo ali que acontece, tem começo, meio e fim. Pelo contrário, ela é um caminho, é um meio e os especialistas detalham isso muito bem. E sempre nessa renovação, nesse incremento, nesse acréscimo de conteúdos ou serviços que possam vir a trazer mais assertividade e mais questão de você oferecer mais serviços aos produtores rurais. Então, como é que foram feitos e analisados esses incrementos com o passar dos anos e o que mais vem pela frente? Olha só, é super interessante isso, porque um dos grandes desafios dos produtores certamente é a questão da gestão, principalmente para fora da fazenda, o desafio de busca por maior produtividade e por maior rentabilidade. Com isso, a tecnologia e os serviços digitais, eles vêm a ajudar muito. A partir do momento que a gente desenvolve serviços digitalizados, como no nosso aplicativo hoje. No nosso aplicativo hoje, a princípio, ele tem disponível todo o acompanhamento dos pedidos que ele faz, ou em nossos canais digitais ou nas nossas lojas físicas. Ele pode acompanhar os seus pedidos. Ele tem uma carteira de insumo que, através daí, ele acompanha por produto, volume já ofertado ou volume já consumido. Ele pode também, muito bem, dentro do nosso aplicativo hoje, recentemente, nós colocamos uma calculadora de semente. Isso ajuda muito ele na hora de comprar a semente. Ser mais assertivo na escolha, na quantidade e, com isso, obviamente, ter tratativas de redução, de desperdício, eficiência, inclusive, na hora do comprar. Ele também pode, hoje, dentro do nosso aplicativo, uma funcionalidade muito interessante que nós colocamos e tem sido muito consumida hoje. Nós temos a mesa de grãos dentro do nosso aplicativo. Nessa mesa de grãos, nós temos uma cotação online da precificação do grão e é onde ele pode, através do aplicativo, de forma muito autônoma e simples. Acho que esse é o grande desafio ali do digital, tornar as coisas simples ao produtor. Ele pode comercializar esse grão com a lavoura, tanto em momento presente, como fazer uma programação, esperando por uma melhor oportunidade de precificação. Então, são vários serviços que hoje ele tem lá dentro que facilitam muito a vida dele. E é isso que nós queremos com o digital, simplificar essa jornada que ele tem no campo. Exato, né? E quando você até coloca as questões de evitar desperdícios e outras situações, isso está lido à questão do nosso modelo agroambiental, as nossas plataformas ESG. E como as companhias também vêm trabalhando nesse quesito, é um ponto, um pilar importante também para o desenvolvimento do TES? Sim, esse capítulo ESG, nós aqui, é muito, muito importante. Tudo que a gente está falando aqui, ele se conecta muito com o tema. Hoje, dentro das plataformas também, a gente tem hoje ferramentas para auxiliar ele nas melhores práticas de adoção de ESG. E a partir deste ponto, a gente pode, através dessas ferramentas, interconectar as suas informações sobre produtividade, sobre legalização de suas produtividades, as terras produtivas ou não. E a partir daí, a gente pode trocar uma série de informações e dar mais auxílio ao produtor nessa jornada que ele tem no campo. Enfim, isso se conecta muito. Maravilha. E o futuro, hein? O que a gente pode aguardar aí de mais novidade? O que o mercado pode esperar, então, de vocês? Olha, o futuro em si, realmente, ele tende, através das ofertas tecnológicas que nós temos hoje, como dispositivos de IoT, drones, inteligência artificial, telites, enfim, máquinas autônomas, isso tudo tem que envelerar muito o processo de digitalização e adoção dessas ferramentas no campo para melhor auxílio e produtividade do produtor. Do nosso contexto aqui, os serviços que estamos desenvolvendo, ele tem muita conexão com toda essa jornada. Um dos serviços que, em breve, nós devemos colocar no mercado aí é uma ferramenta que auxilia o produtor através de uma análise de solo, uma análise biológica. É uma tecnologia super inovadora. Estamos trazendo de fora isso para cá, para o Brasil. E, diferentemente das análises que são hoje disponíveis no mercado, essa análise é uma análise de DNA, é uma análise mais genética, e, com isso, traz mais precisão e uma melhor orientação ao produtor em relação ao conhecimento do teu solo na busca por melhor produtividade e melhores colheitas. Então, isso é uma das coisas que, em breve, nós estaremos disponibilizando no mercado para os nossos clientes, junto com toda essa tecnologia aí, que, obviamente, tende a revolucionar o segmento de agro aí. Maravilha, então. Muitíssimo obrigada, viu, Marcos, pela entrevista aqui. Nos falamos em outras oportunidades. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço. Um bom dia a todos aí. Bom dia. Um bom dia. Um bom dia.